E aí galera, nesse segundo vídeo a gente vai ver o material que a gente usa nesse celular GTS 7582L, certo? Segundo vídeo, a gente viu que ele estava com defeito no primeiro vídeo aí no nosso canal e aqui a gente vai ver Ferramenta, você pega uma seringa, certo? E tira a abazinha de puxar e você faz isso, ó, corta os dois cantos e passa uma lixa, certo? E lixa ela bem lixada, que a ponta fique fina, para você abrir celular, porque por exemplo, você não pode estar pegando algo de ferro e passando no seu celular dos clientes Pode ser que você danifique, certo? A gente tem essa pinça que é aço, tá certo? Aço, o aço não vai danificar, certo? Danificar o aparelho Lógico que você vai ter um aço que seja, né? Um aço que seja, é... Um aço que seja, é... Aço mesmo cirúrgico, tá certo? E que seja fino para você não quebrar as bordas do aparelho Primeira coisa, esse celular a gente vai abrir as bordas dele assim, ó Nessa própria pinça de aço, a gente só dá uma puxadinha para cima, ó Essa pinçazinha custa 12 reais, se você não tiver, vai com essa, certo? Você... O pior é que o pessoal fica abrindo com estilete e fica ferindo, sei lá, dos clientes Então você pode abrir com estilete bem de leve, um estilete fino Só dá uma levantadazinha, quando você der uma levantada, você pega aquela peça que a gente... É... Passou para vocês fabricar e faz isso, ó Eu tenho as ferramentas, mas eu estou criando aqui uma forma no nosso canal de ajudar a galera que não tem dinheiro, né? A galera que ainda está começando agora, ainda vai lucrar para poder comprar as ferramentas Então essa é uma ferramenta muito importante, olha só Aqui eu já venho tirar o do S2, né? Esse aqui é um celular S2, ó Nada de puxar Enganchou? Aí a gente vem e dá uma olhadinha porque que enganchou Pronto, agora desenganchou Abri o celular Esse é o segundo vídeo que a gente está postando como a gente vai abrir o celular com a ferramenta básica Ou você pode usar essa ferramenta, certo? Que a gente foi feito, né? Com esmeril Essa que custa R$10,00 nas materiais de dentista, né? O odontológico, ó São duas espatulazinhas Não é aconselhável porque acontece esse tipo de problema, né? De abrir e pegar em algum canto que vá danificar Aqui é uma ferramenta, um kit, ó Um kit japonês, né? Chinês, perdão Básico também, ó Custa baratinho, né? R$20,00, R$30,00 Esse aqui é o kit de iPhone Que custa mais caro um pouco E é um kit que tem a ventose e as outras ferramentas e tudo, certo? Então sempre tem que ter um kit devagarinho Você vai fazendo, vai fazendo sua chave Como eu falei aqui, ó Fez a chave, abriu o celular, abriu Perfeito, tá certo? Então vamos lá para o terceiro vídeo Que essa placa estava dando um consumo de 20 ou 200 mil amperes 220 mil amperes A gente vai para o terceiro vídeo para a gente ver Aqui eu falei as ferramentas que você deve utilizar para abrir o aparelho Sem ralar e sem danificar o aparelho do cliente, ok? Mais uma vez, nosso site é www.expresscursos.com.br WhatsApp 85987317084